Música Hoje, a semente que dorme na terra E se esconde no escuro que encerra Amanhã nascerá o meu voo Ainda que a esperança da luz seja escassa A chuva que molha e passa Vai trazer numa gota amor Também eu estou à espera da luz Deixo-me aqui onde a sombra se lua Também eu estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida que segue e não espera mais gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas neste meu lamento Se renaixo a cada momento Meu destino da vida é maior Também eu vou Estou em busca da luz Saio de aqui E onde a sombra se lua Também estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar A vida que segue e não espera pela gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor De mim está para chegar Sei que o melhor De mim está por chegar Sei que o melhor De mim está por chegar De mim está por chegar De mim está por chegar Antes de Deus Estabia Amade 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 Apparece Legenda Adriana Zanotto 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 Neste aperto, tão pouco espaço Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar Eu já estou perto, abro os teus braços quando eu chegar É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede E quando possas, e quando possas, dá-me outro abraço, o som não chega Já me perdi, já me perdi, já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço Estando longe, estando longe, estando longe Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi Sai como o certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço 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 Do teu abraço